Música Como foi o negócio aí de tomar a moto, a bicicleta? Fui a passando, me derrubaram, tomaram minha bicicleta, rapaz. Tomaram a bicicleta? Tomaram a minha bota. Eram quantas pessoas? Três. Três, três homens. Três homens, rapaz. Tomaram a bolsa, a bicicleta. Chegaram a agredir o senhor? Olha. Bateram no senhor? Bateram e mentiram. Mentiram, tem igreja ali? Ah. Mentiram, dizendo que queriam roubar um saco de carvão, rapaz. Que jeito eram esses homens? Estão lá, rapaz, bebendo cachaça. Estão bebendo cachaça num bar? É, não, na esquina, rapaz. Na esquina mesmo? Eu ia passando, rapaz. Aí o senhor ia passando. O senhor é de onde, o senhor? Eu? Você é de Timor, rapaz. O senhor é de Timor? É. O senhor também tomou um hoje, né? Também, mas ia pra casa, rapaz. Em casa da minha tia, rapaz. O senhor já estava vindo pra casa, aí eles abordaram o senhor, tomaram a bolsa? Oi, eu vou ir na bicicleta, rapaz. E a mochila e a bicicleta, tudo aquilo? É, tá lá, rapaz, vamos lá. Como é o nome do senhor, como é? Sérgio. Sérgio, olha o senhor aqui pertinho da onde, você veio pedir ajuda, né? É, eu pedi ajuda, rapaz. Sério, rapaz. Quando ele ia embora de lá, rapaz. Os policiais já estão se preparando aqui, pegando as motos pra poder ir lá, fazer, tentar recuperar os objetos do senhor, tá certo? Sérgio. 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 Sérgio.